Boa pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e mostraram-vos aqui o primeiro episódio da nova série do nosso canal AparnaCraft, vai-se chamar Aventureiros e chama-se, não é? Isto, vamos pôr todos o vídeo neste canal, somos 4, o LEGO DJ, Ramoa e o Graxilpex, eu não pude falar com eles pelo Skype porque o meu Skype não sei porque bugou, então eles estavam a fazer a intro e eu estava aqui à espera que eles começassem E é isso, vamos começar uma nova aventura e eu decidi bater no Ramoa porque ele não parava quieto, mas continuou Vejamos assim, esta série vai gostar de destino que é, nós não nos podemos bater uns nos outros, esqueçam, estou a dizer coisas erradas, nós podemos bater de dia ou de noite uns nos outros Pronto, neste primeiro episódio ninguém pode bater a VPN, mas no segundo já vai haver, se nos encontrarmos é claro Pronto, e pronto, cada um tem o seu disco e por exemplo, eu mato o Graxilpex, eu fico com o disco dele, fico com dois discos e quando uma pessoa ficar com os discos Toda a gente ganha um cavalo diamante, que é uma armadura diamante, quer dizer, já domesticado, que se chama a PartnerCraft Mas é isso, nós vamos, estamos à espera que o nosso, o nosso, eles acabem, não é? Que, vou fazer a intro, mas é isso, eu agora estou-vos a mostrar as placas que cada um vai ter que seguir, é caminhos, exatamente, mas é isso Eu ali à espera, para começar, que eu não estava a saber nada que estava a passar porque não tinha Skype, mas a série nós não vamos falar pelo Skype, nenhuma vez Mas como podem ver já começou, eu vou ali com o meu disco todo sexy, e vamos lá Como sabem, Minecraft inicial, vamos ter que partir madeira, 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 mas é isso Eu cliquei ali só para lhes avisar que eu já estava a gravar E por sorte, caí logo num pântano, gosto dos pântanos, porque tem muita madeira, cogumelos, e é isso Então vamos lá, pessoal, eu gostava de ter um feedback neste canal E já que, para quem não conhece o meu canal, é um gameplay, pode ir lá e visitar Mas é isso, eu não vos mostrei a batalha, a batalha não, a arena de batalha Porque, esqueci, porque já estávamos com pressa e então começámos, eu não vos cheguei a mostrar a arena de batalha Mas é isso, eu vou tentar ser o mais rápido em encontrar minérios O Gaspar, não é Gaspar, o Iramoa e o Graxilpex já encontraram ferro, eu ainda não encontrei nada Vocês vão ver, não é claro, no vídeo, mas eu não encontrei nada, 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 nada E a única coisa que encontrei foi ovelhas, ainda ao menos, encontrei ovelhas e animais esses anos Mas eu assisti em packs já de sei lá quantos, de comida, e eu só tenho, neste tipo, eles só ganham para aí uns 18, acho Mas é isso, e vocês vão ver o que é que eu vou encontrar mais para a frente do vídeo Este vídeo ficou um bocadinho longo, eu não queria que ficasse tão longo por causa que podia ser um bocadinho de seca, não é? Mas, mas ficou divertido, eu acho, fizemos uma boa descoberta, fomos para um bom local, e então é isso E o que eu vos queria dizer, nós podemos combater, mas eu morri, e o Iramoa encontra o meu CD ali no chão enquanto eu estou à procura dele Eu não posso apanhar o CD porque, porque não posso, não é claro Não posso por causa, porquê? Porque não é justo, primeira coisa, não é? Mas, e os CDs só se podem ganhar com lutas nossas, não é? Se eu matar alguém nessa cena, e era muito injusto se eu fosse, se eu morria para um mauve Claro que ele não ia ganhar o meu CD porque, não teve, não teve honra nenhuma por me matar, não é? Ele nem me matou, encontrou o meu CD no chão, e é isso Então eu como decidi fazer assim uma cena para baixo, uma casita, nada demais, só para fazer aqui as minhas coisas para matar os mocos, não As ovelhas e as vacas, eu vou tentar explorar um bocadinho do interior daquele bioma de neve Mas para já eu tenho aqui este bioma que parece ser interessante e que espero que seja interessante, é claro Mas como podem ver, eu nem encontro cucumelos vermelhos, só encontro marrons, mas é fixe E acho que o meu CD foi abaixo do jogo, que foi isso, mas já entrou E como podem ver, eu só encontrei muito carnes, e cucumelos encontrei muito mesmo, muito mesmo Eu agora, só vou começar a fazer vídeos para este canal, espero que já tenham visto o vídeo anterior Do Graxilpex e o de Homefront, de Mel e Duramoa, que foi muito fixe Espero que tenham visto os vídeos, não é? Que temos aqui um canal que tem potencial, e eu gostava muito que ganhasse fama, não é? Começasse a ganhar inscritos, claro, eu gosto muito deste canal e espero que eles continuem a aceitar Para fazer vídeos com eles, claro, mas é isso Como podem ver, eu ganhei couro, mas esqueci de fazer o quê? A armadura Eu sou o Tony e esqueci de fazer armadura, pois Mas é isso, pessoal, eu não tenho muito para dizer, eu estou a falar por cima do vídeo, não é? Por isso eu não tenho muito para dizer Mas é isso, eu não tenho grandes cenas e o que eu decidi foi falar como eu estava com gente em casa Decidi fazer o vídeo e gravar qualquer coisa por cima Mas certeza que o segundo episódio vai ser melhor, desculpem lá Mas espero que gostem, não é? Porque eu não tive a oportunidade de fazer E pessoal, eu construí uma fernalha, não podem ter visto E eu vou coser aqui as minhas carminhas E acho que é agora, pessoal, que vão ver Estou? Eu estava a gravar a voz do vídeo Pessoal, encontrei a casa da bruxa Entrei lá e o que é que tinha? O que é que tinha? Tinha marrão? Não, não tinha marrão nada Tinha cogumelos vermelhos E eu vou falar um bocadinho deste canal De mim, principalmente, não é? Eu gosto de fazer vídeos de diferentes coisas E é isso que gosto de fazer E quem não conhece as minhas séries Aconselho ir lá porque eu tenho lá jogos divertidos E acho que vocês vão gostar E acho que vocês vão gostar Pessoal, eu não sei o que é que ia dizer mais E porque ia gravar em cima do vídeo É engasgar já um bocado Mas é isso Eu por este canal pretendo trazer vídeos com eles É claro Mas vídeos de level games De guerra De qualquer coisa De qualquer coisa que vocês queiram E que eles queiram E que me deixem E que eu deixe Mas vai ser muito divertido Eu não encontrava a minha casa E foi muito triste Porque eu estava Aflito Mas é isso Eu vou buscar mais madeira Sabe porquê? Porque eu ia construir Vou, não é? E fui E o Ramon já está a dizer que tem ferro E eu fiquei um bocado invejoso Porque eu não tinha nada Mas eu Não vou ter só esta casa Isto não é uma casa Isto é um túmulo para a morte Vou construir uma casinha engraçada E vocês vão gostar Mas é isso pessoal Eu também quero comprar o Minecraft Premium Vou tentar, não é? Porque eu vou tentar comprar um Paypal Que não é assim muito difícil Acho, não é? Mas demora um bocadinho Primeiro tem que fazer Tem que experimentar se dá ou não Com um cartão multibanco Eu carrego por aí 2 e 5 euros Pelo menos E depois se der Carrego mais de 20 euros Para depois ter outras coisas extras Mas Era o que eu pretendia, não é? Também vou Pretender comprar Uma 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 placa de captura Não muito cara Mas também Não muito barata Porque Se for barata Não tem qualidade Se for cara Tem muita qualidade Mas É muito dinheiro Mas Por exemplo Eu tenho uma que se chama HDPVR Mas esta é um bocadinho cara Tem Elgato Também Mas são Estas são muito top de gama mesmo São muito caras E eu não tenho dinheiro Para isso A não sei que junte Mas Para isso A placa de captura Para que é que eu queria? Ah Por exemplo Para jogar assim Os gameplays de Black Ops Eu até posso deixar aí A descrição do meu Do meu vídeo Do Playstation Se a vez Alguém quiser jogar Black Ops 2 comigo Tem sempre A minha ajuda E Eu Tenho Prestige Já Já estou no Prestige Mais ou menos Mas Ah pá Eu não vou dizer que jogo bem Porque eu não sei se Não gosto de me gravar Ah Só mesmo Vocês veem e apreciarem Por isso que eu gostava de comprar Uma 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 claca de captura E Ah O que é que eu pretendia comprar mais? Se desse gostava de comprar um microfone novo Porque este microfone Não Não protege muito As coisas do som E E Essas chanas todas Como vocês sabem Ah Mas é isso E Pessoal Eu Não sei se vocês conhecem Eu Acho que Eu dizia isso nos meus canais Eu compro sempre uma revista que traz sempre jogos de PC Por isso eu tenho uma carrada de jogos de PC Ali na porteleira E São jogos interessantes Aqui não são jogos qualquer São jogos interessantes E a revista não é muito cara E eu não vou estar aqui até galera a revista Porque não gosto de fazer patrocine Ah E é isso E O que vocês estão a ver É o meu server Ah Acho que eu sou O que eu não O O querido dos servers Porque eu não tenho Não dou lag a ninguém O que é bom na arte Ah E então Ah Eles jogam lindamente Sem lag E E é isso Eles gostam de jogar assim E então E ainda bem que me juntei ao canal para os ajudar E eles ajudam a mim a crescer Vamos crescer juntos É claro Ah E fazemos muito bem Eu acho Mas Ah Por exemplo ainda Ah Há pessoas Como o Lega DJ Que tem Feito Ah Jogos Fit Não é? Só fit Porque ele não pode não é? Mas faz vídeos muito fixos Que eu É um Um rapaz que eu gosto muito Mas Ah No meu canal Eu 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 era muito sozinho Não é? Eu nunca fiz vídeos com ninguém Foi sempre uma curiosidade que eu tive de fazer vídeos E E E surgiu Não sei como é que isso surgiu Sinceramente Não sei Acho que até foi Não sei Já não lembro quem foi que disse isso Mandou assim um comentário E eu Se sobre as dúvidas Aceitei logo Ah Mas foi muito fixe Eu fiquei muito contente Porque Isto foi uma cena que surgiu assim sem mais nem menos E eu adorei Como é claro Ah Mas é isso Ah Pessoal Eu não tenho muito para dizer como vocês sabem Ah Pessoal Eu tenho o One Life É onde Poderiam me perguntar nos comentários E onde é que eu jogo Aqueles jogos MotoGP 13 Eu costumo jogar no One Life Porque eu não E lá dá para comprar jogos E essas cenas Para jogar com amigos Mas dá para jogar free trial Alguns jogos Só alguns jogos é que dá para jogar Mas é muito fixe Porque Por exemplo Aquela free trial tem meia hora Joga-se meia hora Depois cá na meia hora acabar O jogo fica gravado Conforme é Não sei se vocês gravarem Fica gravado Como é claro Ah Mas Fica gravado Fica gravado Vocês saem no free trial Entram outra vez Tenham outra meia hora E pode estar sempre jogar É Isso é uma coisa que tem de bom Mas é muito altamente assim Eu acho Mas é isso Ah Eu não tenho assim Grandes jogos Para o PC Ah Os únicos jogos que eu tinha Era a Team Fortress E a Microvolts Ah Mas Já os disse porque eu não sou um grande jogador E então Ah Decidi começar o Minecraft E Estão cedo não vou jogar o Minecraft Porque É um dos jogos que eu tenho E Eu vou querer continuar a ter É claro Mas também gostava de ter Jogos Como os que eu tenho ali Na parteleira Ah Como Alan Dark Alan Wake Eu gostava de trazer Muitos jogos para Este canal Ou para o meu Conforme ou se quiserem Se eles quiserem eu trago para o meu Se eles quiserem Se eles não quiserem é claro Ele vai para o meu Ah Mas São jogos espetaculares Que eu Vou gostar de experimentar É claro E E E Sem dúvida que vocês também vão gostar Porque são jogos espetaculares Eu tenho ali um jogo que se chama Prototype Eu Acho que já pus um vídeo lá no meu canal Mas o som não estava lá muito bom Porque Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz E então Nunca tenho assim grande qualidade É como é que Como vocês sabem não é Mas É sempre divertido ver uma gameplay Assim Mas Se quiserem Ok E o que é que eu tenho mais Ah Tenho Também Tenho Deixa eu ver Tenho a série de Tomb Raider Que Nessa revista Eu consegui a série toda de Tomb Raider E tenho Metro 2013 Não sei se vocês conhecem É um jogo de terror Como vocês devem conhecer E E é muito altamente E eu adoro E Vou querer Trazer para o canal Se conseguir pessoal Porque este jogo É Já um bocadinho antigo E Daí erros no meu PC Porque o meu PC Como é novo Ele Não aceita Lá muito bem E aquele jogo Uma vez Instalei não é? Depois comentar E E o que é que aconteceu? Aconteceu que Ele Modificou Totalmente Mesmo O modelo Do Windows Que eu tenho Por exemplo O meu Windows Está em HD agora Mas ele modificou Para Para Um 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 gesto Não é gesto Não sei explicar A visualização Do vídeo No meu Windows Ficou muito mal E Eu não gostei nada Por isso tive que apagar cenas Que ele tinha Não mandei para arranjar Claro Me apaguei eu próprio Porque Se Se mandasse para arranjar As compas iam logo para mim E essas genas Já sabem não é? Tinha estragado o computador Mas Como podem ver Esse jogo Para quem tem Windows Novos Mesmo Não é aconselhável Mas Também tem o Splinter Cell Eu não sei como é que se chama Deixem-me ver Se chama-se que é Não é? Não sei Mas é um que É do Tom Classes E é muito altamente E eu gostei Gostei muito Mas Como podem ver Eu tenho Uma carregada de jogos De Windows E que vocês certamente Gostarão de ver Um dia destes Que eu Vos mostrarei A minha coleção de jogos E para Playstation Tenho O meu jogo preferido Black Ops Como é claro Tenho Fifas Tenho PES Tenho Mais Tenho Tenho o que? Tenho o que? Tenho o que? Espera aí que agora não me estou a lembrar Pronto Tenho muitos jogos De todos os tipos Mas é isso pessoal Espero que tenham gostado Avaliem o vídeo Faço tudo o que vocês quiserem E eu vou continuar aqui a minerar um bocadinho Está bem? É isso Até a próxima Fica bem Fui!